Os cães são animais muito queridos, principalmente como bichos de estimação, por serem uma ótima companhia e verdadeiros amigos, além de serem animais extremamente fofos. Estima-se que existam mais de 400 raças de cães espalhadas por todo o mundo, dos maiores aos mais pequenos, com diferentes personalidades, pelagens e cores. Aqui no canal, nós já conhecemos algumas das raças de cachorros mais peludas do mundo. Mas, no vídeo de hoje, nós vamos falar de outros tipos de cães, lindos e muito curiosos. Fica com a gente até o final, porque vamos te mostrar, quais são, as 10 menores raças de cachorros do mundo. Gostou do tema? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Número 10 Chihuahua Considerado um dos menores cachorros do mundo, o chihuahua é também conhecido por seu temperamento afrontoso e brincalhão, tendo sua origem no México, durante o século XIX. O surpreendente chihuahua mede apenas de 15 a 23 centímetros de altura, é muito pequenino. Inclusive, o menor cachorro do mundo já encontrado é uma chihuahua, conhecida como Miracomile, ela mede apenas 9,65 centímetros. Essa raça é a prova de que tamanho não mede coragem, famoso por ser destemido, o chihuahua enfrenta até animais muito maiores que ele. Ainda são muito apegados a seus humanos, por vezes se mostrando muito protetor e agressivos com estranhos. Essa raça incrível costuma ter pelo curto, mas também existem aqueles de pelagem mais longa. Esse é um minúsculo cachorro muito lindo, e que não costuma temer nada nem ninguém. Número 9 Griffon de Bruxelas Um pequeno cãozinho de aparência muito inusitada. O encantador Griffon de Bruxelas é uma raça de cachorro facilmente reconhecida, principalmente por seus olhos grandes, focinho curto e rosto muito expressivo. Esse cachorro mede entre 22 e 25 centímetros de altura, possui uma pelagem áspera, abundante de comprimento médio, com cores de preto, castanho e bronze. Esse magnífico cachorro é considerado um ótimo companheiro, muito brincalhão, inteligente, amável e apegado aos seus humanos. São animais realmente fascinantes. Você achou essas raças lindas, e extremamente pequenas? Então vai amar as próximas que veremos. Número 8 Pinscher Esse cachorro é muito popular e pequenino, ele possui uma pelagem curta e lisa, de cor bronze, preta com manchas marrom ou avermelhada, e também existe uma variedade rara de pelo cinza. O Pinscher é conhecido por seu temperamento territorialista e protetor. Já ouviu aquela expressão 50% ódio, e 50% tremedeira? Essa é a fama desse cachorrinho, que enfrenta qualquer um, independente de seu tamanho. Mas, apesar dessa fama, o Pinscher é um animal muito brincalhão, companheiro, amável e, diferente da maioria das raças de pequeno porte, ele é muito protetor, como um cão de guarda, mesmo com seu tamanho diminuto. Existem algumas variações de tamanho dentro dessa raça, que não passa dos 30 centímetros de altura, o menor deles é o chamado Pinscher Zero, com uma altura média de apenas 15 centímetros. Número 7 Bichon Frisé Essa raça de cachorro é mais uma que merece destaque na lista de menores cachorros do mundo. O Bichon Frisé é um cãozinho muito fofo e encantador, caracterizado por uma pelagem muito branca e fofa, parece mais uma bola de pelo. Toda essa elegância está distribuída em apenas 22 a 30 centímetros de altura. Além de lindo, o Bichon Frisé é uma raça de temperamento dócil, sendo tranquilo até com estranhos, uma ótima opção para quem tem criança em casa. Ele ainda é muito obediente e amoroso com o ser humano. É de fato, um cachorrinho muito elegante e carinhoso. Número 6 Maltês Esse é um cachorro de pequeno porte e muito fofo. A raça Maltês tem origem na ilha de Malta, medindo entre 20 e 25 centímetros de altura. Esse cãozinho é facilmente reconhecido por sua pelagem sedosa, longa e densa, de cor branca ou marfim. Também existem outras variações de cores, só que são muito raras. O exuberante pequenino Maltês tem um temperamento dócil, além de ser muito amoroso e inteligente, se tornando uma ótima companhia. Assim como as outras raças de cachorro, o Maltês precisa de atenção e cuidados, sendo recomendável sempre escovar seus pelos, ou tosá-los. Número 5 Papillon Uma raça detentora de muita elegância. Papillon é uma raça de cachorro com características únicas e belas, a começar por seu nome, que em francês significa borboleta, uma perfeita definição, em referência a suas orelhas eretas recobertas por franjas sedosas, que lembram asas de borboletas. Esse cãozinho gracioso não passa dos 28 centímetros de altura, dono de uma pelagem fina e sedosa, sua cauda forma uma pluma longa e abundante. O interessante é que sua pelagem sedosa, apesar de abundante, não costuma criar nós, uma escovação semanal já é o suficiente. Esse pequeno e lindo cãozinho é muito amável, alegre e inteligente, além de ser muito atento e super protetor com o ser humano. Você achou adoráveis, esses cãezinhos que vimos até agora? Então vai amar os próximos que veremos. Número 4 Shih Tzu O incrível cãozinho da raça Shih Tzu é uma companhia muito linda e prazerosa. Já falamos dele no vídeo dos cachorros mais peludos, e se ele está nesta lista, é porque também é um dos mais pequenos. Caracterizado por possuir um focinho achatado, olhos levemente saltados e amendoados, e uma pelagem sedosa, fina e densa, com variadas cores, que se não tosada, ganhará um longo comprimento e necessitará de ainda mais cuidados. Esse lindo cachorro mede apenas de 25 a 27 centímetros de altura. Apesar de muito pequenino, o Shih Tzu é um amigo fiel, dócil e muito companheiro, além de serem muito obedientes, a depender da criação, claro. Essa bela raça é muito antiga, e muito popular na China, seu nome, em chinês, significa pequeno leão. Realmente parece um leãozinho, não é mesmo? Número 3 Micro Yorkshire Terrier A raça de cachorro Yorkshire Terrier, é de origem inglesa, e mede entre 20 e 24 centímetros. Esse cãozinho lindo possui uma pelagem com cores que variam do preto e castanho, preto e dourado, e azulado com castanho. Apesar de muito pequenino, o encantador Yorkshire adora brincar, tem muita energia e é bastante dócil. Porém, o que poucos sabem, é que a versão micro do Yorkshire não existe naturalmente, o que realmente acontece, é que essa versão micro é resultado de cruzamentos nem um pouco saudáveis desse animalzinho, para obter um cachorro ainda menor, com cerca de 13 a 18 centímetros. Esse tipo indevido de cruzamento, além de cruel e ilegal, prejudica a saúde do animalzinho, gerando problemas musculares, ortopédicos, renais e digestivos. Então, se for comprar um Yorkshire fica atento para não ser enganado. Número 2. Poodle Toy. Existem 4 variedades de Poodle, o gigante, médio, anão, e o menor de todos eles, o pequenino e lindo Poodle Toy. Medindo entre 24 e 28 centímetros de altura, esse cachorrinho encantador possui uma pelagem encaracolada, com cores que vão do branco, preto e bronze. Esse cãozinho, além de simpático e carinhoso, é tido como o mais inteligente entre os cães de pequeno porte, com uma alta média de aprendizagem e compreensão. O incrível Poodle Toy é muito brincalhão, e necessita de um cuidado especial com seu pelo, já que pode facilmente criar noz e acumular sujeira. Essa é mais uma raça de cachorro muito pequenina, e encantadora. Número 1. Lulu da Pomerania. Essa é uma das raças mais alegres entre os cãozinhos de pequeno porte. O Lulu da Pomerania mede entre 20 e 23 centímetros de altura, dono de uma das pelagens mais sedosas e macias, sendo também um dos mais peludos do mundo, como vimos no vídeo dos cães mais peludos. Ele desfila, esbanjando muita fofura e beleza. Parece até um urso de pelúcia. Seu pelo possui variadas cores, porém o preto é um dos mais raros. Essa raça é conhecida por seu temperamento brincalhão e cheio de energia. Adora correr para todos os lados da casa, além de ser muito amável e protetor. Apesar de pequeno, ele irá latir para avisar seu dono de qualquer movimentação que ache anormal. Um pet perfeito para quem quer carinho e companhia, mas, assim como os demais, necessita de cuidados adequados. Seu pelo mantém a temperatura de seu corpo, por isso não deve ser raspado, e sim cuidadosamente escovado, limpo e, se necessário, apenas aparado. Esses pequenos cachorrinhos são mesmo encantadores e muito lindos, e dá aquela vontade de ter cada um deles em casa, não é mesmo? E aí o que você achou desses lindos cãezinhos? Você tem um animalzinho que pertence a alguma dessas raças que vimos aqui hoje? Diga aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.